Um canal com mais de 800 vídeos, 500 mil inscritos, verificado e também com a plaquinha do YouTube, um sonho né pessoal, foi totalmente deletado do YouTube porque ele falava sobre o Mr. Beast. No mesmo mês, vários vídeos meus que eu fiz sobre o Mr. Beast são parcialmente bloqueados por conta de direitos autorais. Censura, mano, o que que tá acontecendo? Será que o próprio Mr. Beast estaria fazendo isso porque eu acho que vai totalmente contra sim o que ele prega dentro do YouTube? Procurando e investigando sobre mais informações aparece essa empresa aqui, Super Bam. Só de olhar as análises dela no Google, acho que já deu pra entender um pouquinho. Olha só, 49 minutos atrás, eles roubam seus vídeos através de direitos autorais. Dois dias atrás, esta empresa está enviando reivindicações falsas de direitos autorais com Content ID. Reclamações de uma semana atrás, um mês atrás, mas também isso aí não é de hoje. Seis meses atrás, a mesma reclamação sobre a mesma empresa. Estão colocando direitos autorais em vários vídeos aqui no YouTube pra pegar a monetização. Será que essa empresa realmente é parceira do Mr. Beast? Ele realmente quer isso pra imagem dele? Não consigo acreditar. E será que é coincidência também que um canal que falava sobre o Mr. Beast foi excluído justamente quando essa empresa aí voltou ativa? Como eu tava com medo do meu canal também cair, sabe? Eu dei uma investigada sobre tudo isso e sério, isso aí não pode ficar assim. O Mr. Beast e toda a equipe dele aqui no Brasil tem que ficar sabendo sobre isso tudo. Então, por favor, assiste até o final. Antes da gente continuar esse vídeo aqui, tá sendo patrocinado pessoal pela Blaze, que lembrando, é muito importante, não é investimento, tá bom? Tu nunca vai entrar num cassino assim querendo ganhar dinheiro. Ou até mesmo gastar um dinheiro que tu não tem. É realmente pra te entrar e querer se divertir. Dinheiro você ganha trabalhando. Aqui dentro tem vários jogos que são super interessantes, como o Crash, Crash 2 e também o Minus. E a novidade pessoal, o Fortuny Double, que eu vou mostrar a jogada que eu fiz hoje. Antes, pra jogar aqui, tem que depositar a tamanho com só um real, tu já consegue fazer o teu depósito e se divertir. Sendo maior de idade, obviamente. No Fortuny Double tem três cores, o vermelho, o azul e a cor ouro aqui, que pode multiplicar por até 250 vezes. Imagina um realzinho virar 250, mano, é bem doideira. Mas é claro que é bem raro mesmo. Já fazia bastante tempo que eu tava jogando aqui, perdendo e ganhando, sabe? Perdendo e ganhando sem parar. E eu tava sempre jogando pelo menos um pouquinho ali no ouro, porque fazia, na verdade, bastante tempo que ele não caía. Então, pela minha lógica, em algum momento ele iria aparecer. Então, nessa jogada, eu coloquei 350 no azul e 120 no amarelo. Fazia tempo que eu tava tentando essa jogada de cair no amarelo, porque realmente eu sabia que o lucro ia ser grande. E realmente girou, girou e realmente caiu no ouro. Não multiplicou por 200 e pouco, mas multiplicou por 8,52 e eu ferrei o bolso. Me diverti, tô saindo com muita responsabilidade. Usando meu código Utopia, vocês ganham um monte de benefícios, então não se esquece, tá bom? Só pra maiores de idade. E responsabilidade totalmente, pessoal, porque é só diversão. E código Utopia. Eu não tenho dúvidas que a pessoa que eu mais fiz vídeos sobre é o Mr. Beast. E vocês sabem que eu sou fã incondicional do trabalho do cara e também dele? E eu posso falar que pelo menos parcialmente agora eu tô sendo bloqueado, assim, de fazer vídeos sobre o Mr. Beast. Nos últimos três vídeos que eu fiz, assim, contando alguma coisa sobre o que aconteceu com o Mr. Beast, todos os vídeos, assim, tiveram problemas com monetização. Na verdade, nenhum deles monetizou desde o começo. Ou seja, não rendeu um real pra mim. E como o YouTube é meu trabalho, naturalmente eu preciso que o meu trabalho me dê dinheiro. Até porque também tem pessoas que dependem do meu trabalho, etc. E se um vídeo não monetiza é como se praticamente eu tivesse sido, como eu falei, parcialmente bloqueado, assim, de falar sobre o Mr. Beast. Certamente esse vídeo aqui também não vai ser monetizado. E a culpa, pessoal, é dessa empresa aqui chamada Superban. Primeiramente, por que que isso é injusto? Assim, se eu tivesse reupando o vídeo do Mr. Beast por inteiro, sabe, sem adicionar nada, eu deveria até tomar um strike, na verdade, sofrer projeções realmente do YouTube. Mas tudo que eu faço é só colocar algum vídeo do Mr. Beast de fundo, sabe, enquanto eu falo sobre ele. E só por esse motivo, na verdade, eu já tô perdendo a monetização. E agora a gente pensa, será que isso é algo que o Mr. Beast escolheu? O Mr. Beast em pessoa, que é um gênio do algoritmo, que sabe que quanto mais pessoas falam sobre ele, melhor. Ele escolheu pegar a monetização de todas as pessoas que fazem vídeos sobre ele. Imagina, certamente muitas pessoas não vão comentar mais nada. Até porque se não rende dinheiro, pô, o YouTube é um trabalho. Eu tenho certeza que eu vou continuar falando sobre o Mr. Beast aqui no meu canal, sabe, porque eu realmente não perco um vídeo dele e sou muito fã. Só que ele vai perder engajamento com isso, não tem como. Por isso que eu pensei desde o início, então, que, cara, não tem como. Não é o próprio Mr. Beast que tomou essa decisão. Ou, pelo menos, eu não quis acreditar. Então eu entrei nesse site aí da Superban pra ver se eles realmente são parceiros do Mr. Beast. E olha só, Superban, líder global em monetização de conteúdo. No site deles, eles ostentam bastante números, assim, pra impressionar. Olha só, mais de 20 bilhões de visualizações que eles alegaram que são deles. Ou seja, as minhas views aí estão no meio dos 20 bilhões também, que legal. Eu tô pulando de felicidade. Mais de 1 milhão de alegações que os vídeos são deles. E olha só também, mais de 20 milhões de dólares pagos pros influenciadores ali que aceitam ser parceiro deles. Realmente, é muito dinheiro, é muita coisa. Mas eu desafio agora vocês a entrarem no site deles. Na verdade, nem entra porque vai dar view, sei lá, mas qualquer rede social. E procurem, cara, alguma coisa relacionada ao Mr. Beast. Um youtuber tão grande e tão conhecido. Por que que, então, o Mr. Beast não aparece na página principal, o maior youtuber do mundo? Acontece que eles ostentam ali bastante os youtubers que são parceiros deles. E eu tenho certeza que o Mr. Beast seria muito ostentado mesmo. Só que o Mr. Beast não aparece em nenhum lugar. Por que isso? Que coisa suspeita, hein, Superban? Será que vocês estão pegando o vídeo dos outros sem permissão e dizendo que é de vocês? Como tem gente que diz que coincidências não existem e o canal que foi deletado. Bom, ele se chamava Mr. Beast Shorts Brasil e, na verdade, era um canal de fã do Mr. Beast. Que, querendo ou não, fazia até mesmo o mesmo estilo de vídeos que eu faço, sabe, comentando sobre o Mr. Beast, assim, sobre notícias. Mas era um canal de super fã mesmo. Falava sobre toda a equipe do Mr. Beast, a história de cada um e também qualquer notícia, assim, relacionada. Eles já tinham alcançado 500 mil inscritos. Na verdade, até é engraçado essa coisa que, olha só, ele era bem relevante, assim, na bolha do Mr. Beast, sabe? Porque até mesmo a equipe do Mr. Beast já tinha entrado em contato mais de uma vez aí com esse canal. Pra fazer algumas divulgações, por exemplo, quando o canal Mr. Beast Brasil acabou. Por conta das dublagens e tudo mais, eles pediram pra esse canal aí, Mr. Beast Shorts Brasil, fazer um vídeo sobre. Divulgando e falando e tal. Depois, em outro momento, a mesma coisa. Ou seja, até mesmo a equipe do Mr. Beast tinha ciência sobre esse canal. Vocês querem saber por que que eles foram banidos, mano? Olha só a política de falsificação de identidade. Como se eles estivessem se passando pelo Mr. Beast. O que é muito estranho, porque eles tinham mais de 100 mil inscritos e quanto chega em 100 mil. Além da plaquinha do YouTube, eles também te dão esse verificado aqui que tem no lado do meu nome também. O que significa que é um canal oficial pelas próprias diretrizes do YouTube. E olha só o que que tu precisa ser assim pra ser verificado. Ser autêntico. Representar o verdadeiro criador de conteúdo marca uma entidade que afirma ser. Vários fatores diferentes serão analisados para confirmar a identidade como a idade do canal. Também poderemos pedir nananana mais algumas coisas. Beleza? Era um canal que já tinha passado por uma verificação mínima que seja. Então por que de uma hora pra outra, assim depois de bastante tempo produzindo conteúdo? 800 vídeos, né? De repente o canal foi sinalizado como simplesmente uma cópia do Mr. Beast. Foi mal, mas eu também acho muita coincidência, sabe? E se bem quando essa empresa me dá um monte de direitos autorais e vários youtubers começam a reclamar de novo sobre ela. Não é possível, é muita coincidência mesmo. Além das pessoas tomarem direitos autorais, será que os canais vão cair também? Tem uma possibilidade, na minha opinião, assim, de que esse canal recebeu várias notificações e direitos autorais seguidas. Talvez de uma vez até mesmo sem eles perceberem. O YouTube pensou que era um canal cópia do Mr. Beast, porque justamente, né, todos os vídeos eram sobre o Mr. Beast. Só que lendo as políticas de falsificação de identidade, que foi o motivo pelo qual eles foram banidos disso aqui, olha só. Não poste conteúdo no YouTube caso ele se encaixe em alguma das descrições abaixo. Falsificação do canal. Um canal copia o perfil, o plano de fundo, a aparência geral de outro pra ficar parecido com ele. O canal não precisa ser 100% idêntico desde que a intenção de copiar esteja clara. Isso aqui é bem interessante porque era assim que era o banner e também a foto do Mr. Beast Shorts Brasil. No banner ali, mesmo aparecendo, sabe, o rosto do dono do canal, aparece toda a equipe do Mr. Beast e também a foto do canal em si e a logo do Mr. Beast, só que com um bonezinho. O próprio nome também, Mr. Beast Shorts Brasil, é um nome que querendo ou não pode enganar, sabe? Poderia muito bem ser o canal oficial do Mr. Beast, só que Shorts e do Brasil. Não é realmente um nome que é explícito, que é de fã. Como se o nome do canal fosse, ah, sei lá, sobre o Mr. Beast Brasil, ou Shorts sobre o Mr. Beast Brasil. Só que agora, por ele ter a mesma identidade visual do Mr. Beast, ele merece ser banido do YouTube e perder um canal tão grande. Na minha opinião, cara, é claro que não nunca mesmo. Os vídeos eram originais e eles não repostavam conteúdo, mas sim criavam um conteúdo sobre o conteúdo. Outra coisa, eu acho que sim, o nome poderia muito bem ter sido mudado. Toda a identidade visual do canal, sabe, tinha que mudar mesmo. Entretanto, eu não acho que o jeito que pra isso acontecer seja banindo um canal que era muito importante mesmo aqui pro YouTube Brasil. Que informava sobre o mundo do Mr. Beast. Como o próprio canal era verificado pelo YouTube, o cara tinha até mesmo a plaquinha. Eu suponho que ele não sabia que tava cometendo essa infração. O mais justo deveria ser, sei lá, ele tomar um strike, o YouTube alertar e dizer, olha, cara, muda isso aí, senão vai dar ruim. E se o cara não mudasse, beleza, sabe, mereceu. Mas o cara não teve nem a chance de saber onde que ele tava errando. Pra consertar, mano, vai me dizer que isso aí não é injusto. Esse canal Mr. Beast Shorts Brasil já ajudou o Mr. Beast e a equipe dele antes. Divulgando o Mr. Beast e tudo mais, eu acho que nesse momento, sinceramente, é o momento da equipe do Mr. Beast. E também, talvez até o próprio Mr. Beast, sabe retornar em favor. Eles fazerem sim, de algum jeito, esse canal aí voltar à tona a ter mais uma oportunidade. Se esse vídeo aqui chegar na equipe, pode ser que alguma coisa seja feita. Pode ser que o canal deles possam voltar se alguém da equipe do Mr. Beast dizer pro YouTube de alguma forma, tipo, espera. Esse canal não tá me copiando, dá mais uma chance pra ele, por favor. Pelo menos, eu acho que é isso que deveria ser feito. A gente tem que ter mais carinho por quem trabalha na plataforma porque é muito importante. E além do mais, também, outro ponto é que eu não acredito que o Mr. Beast realmente se tornou parceiro dessa empresa aí, a Superban. Não combina mesmo com o que ele faz no YouTube? Seria ótimo, realmente, se a equipe do Mr. Beast também investigasse isso. Ou, pelo menos, esclarecesse. Enfim, eu acho que agora é só torcer realmente pra que tudo se resolva. Eu preciso da tua ajuda pra compartilhar esse vídeo aqui. Ou só comentar aqui no vídeo e se inscrever no canal pra que ele seja mais recomendado, tá bom? Força pro Jack, que é o cara que perdeu o canal. Eu espero mesmo que tudo se resolva. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho